Olá, meu nome é Manuel Neto e eu sou ilustrador e animador. Trabalho com animação há mais de 10 anos e tive o prazer de colaborar com grandes marcas e estúdios como Ordinary Folk, Microsoft, Snapchat e outros. O After Effects é o programa mais completo para a criação de animação e efeitos visuais no mercado, além de ser o líder indiscutível do setor. É compatível com todo o pacote Adobe e é extremamente versátil, te permitindo adicionar vários efeitos de pós-produção no seu vídeo, animar um logotipo ou até mesmo criar uma animação 3D. Ao dominar o software e suas propriedades, conseguimos controlar melhor o timing da animação, atingindo resultados mais orgânicos. Com ele, é possível criar conteúdos profissionais para cinema, redes sociais, programas de TV e qualquer outro meio. Esse Domestika Basics de After Effects conta com seis cursos que vão te ensinar do zero a usar o programa. A partir de conteúdos teóricos e exercícios práticos, você vai aprender desde as ferramentas básicas às avançadas. Você vai ver como criar motion graphics, manipular efeitos de pós-produção e até produzir animações em 3D. No primeiro curso, mostrarei a interface do programa e veremos as funcionalidades básicas para a criação de animação sólida. O segundo curso vai ensinar elementos que melhoram o rendimento do usuário, como o uso de máscaras, shapes e as configurações de composição. No terceiro curso, vou apresentar para vocês conceitos mais complexos para o controle da animação, como a criação de objetos nulos, adjustment layers e texto. No quarto curso, exploraremos os conceitos básicos da animação 3D e suas possibilidades dentro do programa, assim como o uso de câmeras, luzes, textos e objetos tridimensionais. Nas aulas do quinto curso, te mostrarei o processo de construção do motion graphics, desde a criação do storyboard até a concepção final da animação. E no sexto e último curso, te explicarei conceitos avançados e recursos adicionais do programa, como o uso de chroma key, efeitos, correção de cor e muito mais. Ao terminar esse basics, você será capaz de criar peças incríveis para qualquer tipo de mídia. Não é necessário nenhum conhecimento prévio para seguir as aulas. Você só vai precisar de um computador com os programas da Adobe instalados. Domino After Effects expressa sua criatividade através da animação. Domino After Effects